O mundo do futebol está prestes a ver uma surpresa. Isso porque tudo indica que o Canadá vai disputar a Copa do Mundo do Catar. Isso mesmo, a seleção canadense. O futebol não é um dos esportes preferidos do país que dá maior atenção ao hóquei, ao beisebol e ao basquete. E até então, o esporte com as bolas nos pés só fazia sucesso entre as mulheres que chegaram às semifinais da Copa do Mundo em 2003 e foram ouro na Olimpíada de Tóquio agora, em 2021. Antes disso, também já haviam conquistado duas medalhas de bronze. Já no masculino, o país disputou apenas uma Copa do Mundo em 1986 e terminou com a pior campanha do Mundial. Depois disso, passou bem longe de retornar ao torneio até agora. Isso porque nestas eliminatórias a seleção tem tido um desempenho espetacular. Neste domingo, pela décima rodada, o Canadá derrotou simplesmente os Estados Unidos por 2x0 e disparou na liderança com 22 pontos. A equipe agora tem 5 de vantagem para o quarto colocado, que é o primeiro fora da classificação direta, e 9 para a Costa Rica, que é a única que está fora da zona de repescagem e que ainda pode ultrapassar a seleção canadense. Algo que não acontece por acaso. O Canadá tem investido em dar melhores condições ao futebol local, oferecendo estruturas e buscando atrair mais o interesse do público. Para isso, inclusive, criaram a Canadian Premier League. O país só tinha tido uma liga 100% canadense de futebol masculino até 1992. Depois de 24 anos, o país finalmente começou a projetar o retorno que ocorreu em 2019 com a Premier League canadense. O objetivo era com isso formar mais jogadores canadenses. Isso porque o país até já tinha dois clubes profissionais, o Toronto e o Montreal, porém a dupla jogava a MLS, e por conta disso, contavam com apenas 2 canadenses entre os 22 jogadores tidos como titulares. A ideia inicial era começar o campeonato com 10 equipes, mas a liga contou apenas com 7 participantes. A pandemia certamente dificultou a expansão, mas ainda assim o número já subiu para 8. E um dos participantes é o Atlético Otáua, que pertence ao Atlético de Madrid, da Espanha. A liga, inclusive, tem conseguido atrair a atenção de jogadores brasileiros, e não só de gente totalmente fora do radar dos grandes clubes, não. Na edição de 2021, por exemplo, Rafael Galhardo, que passou por Flamengo, Grêmio e Vasco, atuou pelo valor. Já pelo York estava o lateral esquerdo Eduardo, ex-fluminense, que chegou a atuar pela seleção brasileira sub-17. Outro da base tricolor a atuar por lá foi o atacante William. Claro que o projeto ainda não tem resultado em jogadores da liga na seleção canadense. Apenas Marcos Bustos tem aparecido entre os convocáveis. Mas a tendência é que isso mude no futuro, ou então mais jogadores, no mínimo, surjam na liga, e depois pintem pela Europa. Quem sabe repetir nos passos de Alfonso Davies, que brilhou na MLS, e hoje é peça importante no Bayern de Munique da Alemanha. Lembrando que muito disso ocorre porque o Canadá vai ser sede da Copa do Mundo de 2026, ao lado dos Estados Unidos e do México, e, portanto, quer fazer bonito no Mundial. E aí, o que você acha? O que você espera dessa liga canadense? Será que a liga canadense passará a MLS? A MLS que sempre foi uma promessa de revolucionar o futebol, de dominar o futebol mundial, mas os Estados Unidos passou bem longe de decolar, embora tenha levado para lá alguns craques. Mas diz aí o que você espera da liga canadense, se você assistiria algum jogo deles, e se você viu que o Canadá está próximo da Copa do Mundo. Comenta aqui embaixo o que você espera desse Mundial, e, claro, se inscreve para não perder nada do lado do Esporte de Ovo. Valeu!